E no quadro Na Sua Casa deste sábado no Repórter Cidadão, a gente conta a história do Didião, morador do bairro Santo Antônio, zona sul de Pato Branco, há mais de 25 anos. Ele é presidente do bairro e também produz panelas na sua residência. A gente conta essa história neste sábado no quadro Na Sua Casa e eu espero você.